A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos deflagrou a Operação E-Commerce na região oeste do Estado para o cumprimento de 46 ordens judiciais de prisão e buscas contra investigados por fomentar o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste, com a venda e a prática por meios eletrônicos. Foram cumpridos até o momento 18 prisões por mandados e outras 7 em flagrante. Além dos 25 mandados de busca e apreensão, os alvos são investigados por tráfico e associação para o tráfico. A investigação teve início a partir da prisão do principal alvo, que foi detido em flagrante em dezembro do ano passado com uma mochila onde foram encontradas porções de drogas já embaladas para venda, máquina de cartão e também dinheiro. No decorrer das diligências, a equipe policial identificou outros 20 suspeitos que participavam do grupo do Comércio Ilícito, feito basicamente por aplicativos de mensagens onde eram definidas a compra e venda e toda a movimentação das quantidades, valores, tipo de pagamento e quem comprava. Além do grupo ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes, a investigação apurou o envolvimento de quatro mulheres que emprestaram contas bancárias para as transações financeiras. O nome da operação e-commerce destaca a evolução das técnicas de tráfico de drogas, que se aproveita das tecnologias digitais para operar, ao fazer uma analogia com o e-commerce legítimo. O nome sugere que o tráfico é organizado e operado de maneira sofisticada e empresarial.